algumas percas que aconteceram na sua cidade, perca de recurso público devido a um voto contrário, ou seja, votos contrários na Câmara de Vereadores. Ele faz o lamento, depois ele, em conjunto com a presidente da Câmara e outra vereadora também, faz um questionamento. Vamos ouvir primeiro o que diz o vereador. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o vereador Fábio Júnior. Venho aqui trazer uma justificativa para toda a população do Itapuando Oeste e município. Hoje tivemos uma grande sessão no nosso município, onde foram votados vários projetos. E no meio desse projeto tem um projeto muito importante, um recurso de aproximadamente quase 12 milhões para a construção das casinhas, que era a compra dos terrenos para construir essas casinhas. Onde ia ter a ampliação do doutor custódio, ampliação de áreas de lazer como o Balneário. A escola pode ser afetada, a nova escola, o sossego da mamãe, que tinha que ter uma área para ser construída. Conselho Tutelar. Enfim, várias outras obras que seriam construídas dentro do nosso município. E esse recurso, infelizmente, o projeto foi reprovado pela grande maioria de vereadores. Onde eu fiquei muito triste. Eu fui uns de que votou a favor que esse recurso permanecesse para a construção das casinhas populares e outras obras dentro do nosso município. Eu, vereador Fábio Júnior, vereadora Minerva, vereadora Rosa, a disposição de aprovar o recurso. Mas os demais vereadores votaram contra. Tivemos a ausência do vereador Ivan, do vereador Negão. E os demais vereadores votaram contra esse recurso que seria muito importante para o nosso município. Triste. Estou dando a minha justificativa que eu queria muito que fosse aprovado. E nós fecharmos com chave de ouro o ano que vem, com essas casinhas populares e com o nosso município ampliado em obras como o balneário, área de lazer, escola sossego da mamãe, ampliação do doutor custódio e outras. Mas, infelizmente, foi reprovado e o recurso vai ser devolvido já em conta do município para o governo federal. Infelizmente, isso aconteceu, pessoal. Triste. Triste. Quem perde somos nós, município de Itacoa e município de toda a população. Mas é triste. Mas que Deus venha nos abençoar e nós possamos conseguir algo e tocar em frente até o fim do nosso mandato. Que Deus abençoe a todos. O vereador fez isso, posteriormente a presidente, mais ele, mais outra vereadora, também, foi um pronunciamento importante dizer, porque ela explica mais detalhadamente sobre como foi que eles caíram nesse engodo e acabou sendo prejudicado, prejudicando o município de Itapuã do Oeste. Vamos assistir. Boa noite, população. Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo explicativo para vocês. Estamos muito indignados com o que aconteceu na sessão hoje. Tinha um projeto onde falava sobre os terrenos, onde seria a aquisição desses terrenos e desapropriação, como quiserem que seja mencionado, para a construção das casinhas do serviço florestal, no caso seria nove ou dez casas, e também a questão da construção, da ampliação da escola sossego da mamãe. Doutor Custódio, perdão. Doutor Custódio. Só que o que aconteceu foi uma surpresa para nós. Dois vereadores não compareceram e quatro vereadores votaram contra. Somente a vereadora Mineia e o vereador Fábio votaram a favor. E eu, presidente, não tive nem a oportunidade de desempatar. Então, assim, é lamentável. Recurso será devolvido, outro município receberá as casas do serviço florestal. E isso entristece a gente, porque nós não entendemos o que foi que houve. Sendo que estava tudo providenciado, não é mesmo, Mineia? Sim, com certeza. Eu, vereadora Mineia, cuidei de atender todos os filhos dos vereadores. Os vereadores pediam que solicitassem documento do executivo. Eu, enquanto presidente da CCJ, solicitava do executivo. Todos os documentos necessários para esclarecer qualquer dúvida dos vereadores, eu corri atrás, fui louco nos terrenos, tudo para tentar atender a população com essas casinhas. Não só as casinhas, a construção do espaço de lazer, a construção do prédio do novo, do conselho tutelar, a ampliação da nova doutor custódio e a aquisição de conjunto habitacional para a população menos favorecida. E hoje nós tivemos quatro vereadores que votaram contra. Somente eu, vereadora Mineia e vereador Fábio votamos a favor. Fomos voto vencido. Estou muito indignada porque nós fomos eleitos e foi para trabalhar para o povo. E hoje a gente viu uma cena caótica e deprimível que o nosso povo deixou de ser assistido agora para devolver recursos. Que poderia ser para quem? Para o nosso povo. Vai devolver recursos. Vão contemplar outros municípios. E o nosso município vai ficar como? Sem nada. Simplesmente perdemos por causa de picuinha de vereadores que não quiseram aceitar a aquisição não só dos terrenos para casinhas habitacionais, mas para os demais que eu já falei aqui. E aí estou eu aqui, vereador Fábio e vereadora Rosa, indignados com isso. Indignados. Não é mesmo, vereador Fábio? Verdade, Mineia. Vereadora Mineia, vereadora Rosa, presidente. Hoje estamos aqui na casa com todos os pareceres do projeto pronto, contente, alegre, porque o nosso município ia ser contemplado com essas casinhas. Tem muitos moradores que necessitam de uma propriedade para morar, do seu lar. Então sabemos que não é fácil. Estava esperando votar esse projeto e ser aprovado, porque hoje necessita de um lugar, de um terreno para construir essas casinhas. Assim como a nova escola Sossego da Mamãe, a ampliação do doutor custódio, o conselho tutelar e, assim como a Praça do Lago também, outras ampliações que ia ser dentro do nosso município de área de lazer, de moradia e outras obras a ser construídas. Precisa de espaço, de local para ser construído. E o recurso já estava na conta. Como não foi aprovado o projeto, será devolvido esse recurso. É uma pena não ser aprovado para ampliar essas construções dentro do nosso município e ajudar os munícipes do nosso município. Então nós estamos aqui indignados, eu, a vereadora Minéa, a vereadora Presidente Rosa, que ela só vota para desempatar. Estávamos cientes que ia dar empate e ela ia desempatar, mas infelizmente aconteceu esse imprevisto e perdemos. Vamos perder o recurso, vamos perder as construções da casinha para ajudar os munícipes com a sua morada. Não tem mais jeito. Foi votado contra. E infelizmente agora é só esperar a próxima, ninguém sabe quando isso irá acontecer novamente. Lembrando que um projeto, quando ele é rejeitado na casa, ele só pode ser colocado novamente no ano subsequente. Esse ano a gente não consegue mais votar isso. E toda emenda que a gente recebe para a construção, seja para o que for, ela tem que ser usada dentro do prazo. E com certeza vai exceder o prazo. Nós não vamos conseguir realmente usar esse recurso. E a nossa cédula de votação hoje ficou assim. Vereador Fábio, vereadora Mineia a favor, vereador Lucas, vereador Sena, vereador Beto, vereador Jefferson contra e duas ausências, vereador Ivan e vereador Ailton. Vereador Ailton e o vereador Ivan não justificaram a ausência. Então é isso pessoal. É lamentável a população. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tá aí. Olha, existe uma preocupação muito grande e a sociedade precisa se atentar a isso, tá? Porque falar vereador não serve para nada. Vereador serve muito. Se ele quiser fazer a coisa certa. Mas se o vereador quiser usar o mandato dele só para malandragem, é o maior prejuízo para o município. Esses dias alguém me perguntou, Júlio, por que você colocou numa legenda? Você colocou na legenda assim, ó. Quanto custa o silêncio de um vereador? A maioria das pessoas foi buscar achando que eu estava falando que o vereador estava vendendo a fala. Essa é a conotação que algumas pessoas pegaram, né? Porque o texto acaba causando uma ambiguidade. Mas a ideia era provocar você a assistir o vídeo para você ver que um vereador que fica em silêncio, que não fala nada, que não diz nada, se ele pedir bênção para tudo, ele é prejuízo para a sociedade. Assim como aquele que deixa para votar os interesses do povo. Um vereador que vota contra o interesse da sociedade, ele é um prejuízo para a sociedade. Um prejuízo. E o que tem de parasita nas câmaras municipais desse nosso Brasil, olha, não está no gibi. Eu estou falando para você, o que tem de parasita nas câmaras municipais do nosso Brasil, no Brasil afora, não está no gibi. O que a gente vai fazer? Pontuar aqui esse tipo de atitude. Itapuando Oeste está vendo, está vendo, que por uma questão pessoal, por não gostar do prefeito, não gostar da administração, não gostar de alguma coisa que alguém disse, prejudica toda a sociedade por causa de um projeto, tentando um projeto político, tentando fazer uma oposição barata, prejudicando os munícipes. Não está prejudicando o prefeito. Não, está prejudicando o prefeito. O prefeito Moisés aí já foi reeleito e está, pelo jeito, vai fechar com chave de ouro o seu mandato. Não adianta tentar colocar uma mancha no prefeito Moisés. Não vai adiantar. Não vai colar a explicação muito transparente, muito coerente por parte da presidente e dos vereadores que compareceram ali. Está dizendo tudo. Um abraço, prefeito Moisés, dizer que a sociedade está de olho nos vereadores que prejudicaram Itapuã, que prejudicam Itapuã.